Tem como se curar da dependência emocional sem terapia? Muito sofrimento. Se você tá com muito sofrimento e se faz um bom tempo, você vai continuar ainda muito tempo em sofrimento. Depende qual é o tempo que você quer do processo de cura. Se em terapia já não é um processo fácil, imagine sozinho, tá? Mas eu não vou te dizer que isso não é possível, porque eu estarei mentindo. Por quê? Porque um psicólogo, um terapeuta, ele é instrumento de cura. Você é a cura. Você é que vai se curar. Só que o que acontece sozinho, o problema da dependência emocional, que existe um sintoma perigoso, que é a cegueira emocional. Eu não consigo ver dois sintomas, cegueira emocional e paralisia emocional. Por isso que as pessoas ficam anos dependentes. E às vezes nós precisamos de um elemento neutro pra fazer com que a gente enxergue e tome, né? Nesse enxergar que a gente possa ter movimentos. Movimentos que vão gerar a sua liberdade emocional, né? Olha, a sua liberdade emocional está na atitude que você não toma. Você não consegue tomar por conta dessa paralisia emocional que foi decorrente da cegueira emocional, tá? Então, por isso que com ajuda a gente pode encurtar esse tempo e fazer com que você tenha mais clareza. Então, pues... Então, talvez você tenha mais clareza, né?